Olá, seja bem-vinda, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Gica. Hoje a gente vai fazer uma caixa de MDF forrada com tecido, super fácil de fazer. É o jeito mais simples de você forrar uma caixa de MDF pra você começar a pegar o jeito e entender o funcionamento de como é colar o tecido no MDF. Olha esse tecido, que lindo! A gente vai usar uma caixinha que ela é colocar uma foto na frente, olha que legal! Ela vem essa parte de trás aqui, ó, que eu já pintei, eu já adiantei esses passos pra te mostrar, porque a gente não vai forrar por dentro, a gente vai forrar só por fora pra você começar a prender. Então, é legal porque usa bem pouco tecido, a gente vai usar um pra tampa e um pra colocar na lateral da nossa caixa. Então, eu vou te mostrar agora como você vai medir pra cortar o tecido. Daí, eu pintei por dentro, seguindo as cores do tecido que você vai usar. Aqui eu tô usando um tecido escuro, então, eu não pintei a caixa por fora de branco. Mas, se você for usar um tecido bem clarinho, é recomendável que você dê uma demão, pelo menos, de tinta branca. E, se for muito clarinho o seu tecido, você pintar duas vezes, pra ficar bem mais bonito o acabamento quando você colar o tecido na caixa, porque senão fica aparecendo o amarelado da madeira embaixo se você usar um tecido claro e não pintar. Nesse caso, não vai aparecer porque o tecido é bem escuro. Então, a gente vai começar pela tampa. Eu vou tirar essa parte aqui que eu já pintei, pra gente, que a gente não vai usar e nem vai forrar ela. Você vai forrar como? Ó, medir como? Eu tô com o tecido aqui, você vai colocar um tamanho de tecido aqui em cima, ó, na sua caixa, na sua tampa. Tá vendo? Vai forrar aqui, ó, não corta ainda. Então, vai ficar um retângulo, né? Se a sua caixa que você vai forrar não tem esse buraco no meio, você não faz os passos a seguir. Só continua o que eu vou mostrar, porque vai ser a mesma coisa. Então, o que dá pra prender duas caixas em uma, né? Então, você vai subir o tecido, ó, na lateral aqui, até aqui em cima, até onde você pintou, tá vendo, ó? A gente não vai dobrar pra dentro, a gente vai colar até aqui só. E depois a gente vai passar um produto que chama termolina, tudo em volta aqui, pra gente cortar bem certinho o nosso tecido, não soltar fiapo, ficar tudo bonitinho. E pra colar, a gente vai usar cola branca, essas descola mesmo, ó. Eu gosto de usar um pincel de cerda dura, esse amarelo aqui, que ele é mais fácil de espalhar. Então, aí, você pode passar cola em tudo já. E se achar que tem muita cola, você tiver com medo que tem muita cola, a gente vai passar o rolinho pra tirar o excesso de cola, ó. E se passar muita cola, a cola pode vazar pra cima no seu tecido. Então, pode manchar, então, tem que tomar cuidado. Colar ele aqui certinho, ó, nas medidas. Vou subir aqui pra ver se tá certinho. Vou virar e vou alisar com a mão aqui, ó. Se a sua caixa não tem o fundo, então, é só você continuar do jeito que a gente vai fazer e você não vai cortar o meio, né? Então, dá pra fazer também. A gente vai colar as laterais aqui. E agora, aqui, eu quero te ensinar como que você vai fazer, ó. Tá vendo que se você dobrar aqui, vai ficar um bico esquisito, pode não dar certo. Depois que você recortar, você recortar torto e fica feio. Então, eu gosto de ensinar assim, ó. Você vai segurar, vai vir rente aqui na tesoura, ó, até o fundo, dando um pique, tá vendo? Dos dois ladinhos. Virar o outro lado já e fazer também, ó. Vem rente aqui. Até no fundo, tá vendo, ó? Fica bem certinho, ó. Vai vir mais um pique aqui, ó. Pra você entrar com a tesoura aqui dentro, ó. Aí sim, a gente abriu, tá vendo, ó? Vem agora pro outro lado. E vem aqui com a tesoura, ó. Cortando rente aqui, ó. Agora, a gente soltou essa parte, ó. Que legal. Aí, é só colar, fazer a mesma coisa do outro lado. E tirar com a tesoura essa orelhinha que sobra dos dois lados. A parte de baixo é mais fácil ainda. Você vai medir uma tira dessa largura aqui da caixa, ó. Mas, você vai deixar sobrar um pouquinho em cima e embaixo. Porque a gente vai passar termolino também. Pra poder recortar bem certinho. Então, tem que deixar uma sobrinha, tá? Começar aqui pelo cantinho. Aí, é só vir colando a tira. Se achar que tem muita cola, passa o rolinho. E vai colar toda a volta da sua caixa. Agora, a gente vai... Agora, a gente vai passar um produto que chama termolina leitosa. Pra gente poder cortar bem certinho essas partes aqui do tecido. Pra ele não ficar assim, ó. Soltando o fiapo depois que a gente cortar. Ela é branca, ó. E você pode passar no tecido que não mancha. Você pode passar na caixa toda. Ou só aqui, onde a gente vai cortar. Fica a seu critério, ó. Passa em cima e passa embaixo. Você vai sentir a diferença na hora que for cortar. Vou passar aqui também, onde a gente acabou o tecido. Na quina, pra não soltar fiapo. E vou passar em toda a nossa caixinha. Em cima e embaixo. E na tampa a gente vai fazer também, ó. Passar a termolina aqui nesse quadrado que a gente tem. Se você não tá fazendo uma foto, uma caixa que é assim de pôr foto na tampa. Você pode pular essa etapa, tá? Ó. Passa bem aqui. Aonde a gente vai cortar. Pra ficar um acabamento bem legal. Você pode passar tudo também na tampa, ó. Que é legal que ela ajuda a proteger o tecido um pouco da sujeira do tempo. Pode passar em toda a tampa. Só no meio aqui não, que a gente vai tirar pra você não gastar produto a toa, tá? Ó. Passa aqui também, volta. E principalmente aqui, onde a gente vai cortar, ó. Pra tesoura vir bem legal. E não soltar fiapinho quando a gente cortar. Ela fica assim, ó. Com um aspecto molhado, mas vai secar. Estamos aqui com a nossa caixa sequinha da Termolina, ó. Tá bem seca. E se você tiver gostando dessa aula de como aprender a forrar, um dos métodos, um bem fácil pra você começar a forrar caixa de MDF com tecido. Você pode gostar ainda mais do curso meu que eu tenho, Criatividade na Caixa. Que eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Em que lá eu te ensino vários tipos de caixa pra você aprender a forrar, inclusive, por dentro, forrar com tecido. Então, quando acabar essa aula, se você quiser aprimorar o seu conhecimento, clica lá no link na descrição do vídeo pra você conhecer o meu curso, tá bom? Então, agora, ela sequinha aqui, a gente vai tirar todas essas bordas que ficou aqui sobrando, tá? Você pode tirar com essa tesourinha, que eu gosto bastante de cortar a unha de bebê, porque ela tem uma curvatura aqui, ó, bem legal, que ajuda a gente na hora de cortar, ou se você não tiver, pode ser uma tesoura comum. Então, vamos começar tirando aqui, ó, essa parte em excesso, ó, toda em volta da caixa, tá vendo? Ó, que sai bem fácil e não solta fiapinho, fica bem legal. Aí, se você tiver tesourinha, você pode usar ela pra cortar tudo ou pra arrumar aqui, ó, que às vezes não sai tudo certinho. Tá vendo, ó? Ela pega bem rente na caixa, fica bem legal o acabamento. Você vai tirar de toda a caixa, inclusive, aqui de baixo. E a tampa a gente vai abrir também, ó. Aqui, no caso, se você tiver tesourinha, é melhor, porque aqui é um tamanho pequeno, né, ó. Você fura o tecido com ela aqui, ó. Pra agilizar, você pode ir nas quinas aqui com a tesoura maior pra abrir, tá vendo? Com a tesoura maior, você vem cortando assim primeiro, tira o excesso com a tesourinha, ó. Vem bem rente aqui na madeira e sai facilmente o tecido, ó, que legal. Abrindo assim o buraco pra aparecer a foto na sua caixa. Agora, essa parte aqui, ela é opcional, tá? Você pode decorar embaixo da caixa, ó, colocar uma renda bem bonita. Olha essa que bonita. Colar. A gente vai usar cola universal ou você pode usar cola de silicone líquida. A minha cola de silicone líquida, ela tá no final e tá muito ruim de sair. Então, eu vou usar a cola universal, que é cola de silicone também. Então, a gente vai usar. Vou usar um pouquinho menos. O pouquinho dela já tá bom, que ela já dá uma grudadinha. Se colocar muito, pode manchar a sua renda. E põe só um pouquinho, ó. Que ela gruda bem facinho. A renda cola bem fácil aqui nessa cola na caixa. Eu escolhi a parte reta aqui, ó, pra deixar aqui embaixo. Pra dar uma finalizada da nossa caixa. Olha que bonita essa renda. Daí, é só fazer toda a volta da caixa. Se você tiver florzinhas, alguma coisa que você queira decorar, a sua tampa também pode colocar. Agora, com a tampa, ó, a tampa prendeu bem aqui, ó. Ficou certinho no tamanho da renda. Olha que legal. E aqui, eu já tô com a foto colocada. Olha que legal. Você pode fazer uma caixa assim, pra dar de presente de Natal. Bem personalizado, né? Colocar chocolate aqui dentro, por exemplo. E colocar uma foto da pessoa. Olha que chique. Se você quiser, você pode também pôr rendinha aqui, ó. Uma mais fininha. Aqui embaixo, ó. Pra dar um tchan a mais. Olha que bonito que fica. Aí vai a seu critério agora, enfeitar a sua caixa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha começado a aprender a forrar caixa de MDF com tecido. Do que esse é o seu jeito mais fácil pra você começar a pegar o jeito de forrar as caixas de MDF. Se você quer aprimorar, começar a aprender outros jeitos de forrar caixa com tecido e em outros tipos de caixas diferentes. Inclusive, por dentro, forrar por dentro. Você pode clicar na descrição do vídeo, que tem um link lá. Que vai te mostrar, vai te redirecionar pro meu curso online, Criatividade na Caixa. Pra você ver as outras, vários tipos de caixa que eu tenho lá no curso. Se você quer sempre aprender toda semana aqui no canal. Se inscreva, caso não seja inscrita ainda. E ativa o sininho. Pra você receber, ser notificada de quando novos vídeos subir aqui pro canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!